Aí, ó, troca de tiro e perseguição no Austin Luiz agora, ó Pelo barulho do tiro, o policial civil aqui, ó Acho que a polícia civil pegou o pessoal aí Marginal no furgão Acho que finalizaram, hein Apoio de helicóptero Segunda-feira, terça, no Austin Luiz E aí, ó, meu irmão Caralho, que me deu pra caralho O jogou com o Roberto lá, cara?